Descanse um pouco, vamos descansar. Olha eu morrendo bonito agora, hein? Nossa, olha a vida dos caras, mano. Meu chapéu. Comparado com o que estava antes do normal? Meu amigo, não tem problema aqui, hein? Mas é o loot que vai vir aqui, meu irmão. Muita gente. Mas é isso, aglomera todo mundo. Morteiro neles ali, olha. O dano não é tão alto, eles só ganharam vida pra caralho, meu. Não me sentem bem. Eu não senti bem. por causa dos deuses! Escuta a força. Não quero explosão! Será que meu dano é reduzido para eu... Vou ativar o aparelho aqui e testar. É, eu me curo mais. Só que se a gente tivesse juntado mais, eu teria a serra e teria provavelmente matado todo mundo. Tchau. Minha senhora, a ciência, nós somos... Eu... Quanto tempo, podes? Então, o prazer tem que ser feliz, meus amigos. Tchau, tchau. Agora aguenta, matar dois no Shabit, olha aí. Forçado pelos deuses! Deixe-me injetado. Deixe-me injetado. Deixe-me injetado. Eu acho que até com o Matador eu sofreria essa dificuldade não é possível. A vida dos bichos não desce. Vamos! Tem que ser estabilizado primeiro. Vários de deuses! Temos que ser bastantes, gente! Eu não sabia que era o que vai fazer, mas tinha que ir. Está bom agora mesmo! Por que eu não sei quanto ele vai fazer. Nos últimos anos deixaram de ficar com proteção! Pô, eu não sei como é que ele estava indo. Está bom agora mesmo! Tão muito pressão! Não precisa explodir! Eu quero salvar os deuses! Tá quase, essa desgraça! Eu preciso de uma pressão para a bomba! Eu preciso de uma pressão para a bomba! Muito pressão! Imagina um boss! No caos 10, aqui é caos 2! Você pode ter um dos deuses de fome! Eles não encarajaram todos os deuses! Um dos deuses! O que eles são? Fome! V давannas! Fala, seus deuses! Vem ali! Ah, vamos! Vem vir! Vem! Oh, não! Vou vir aqui! Botando o fone de volta sem tirar o controle da mão, eu vou em algum momento fazer série Coelho, quando é outra história, eu já tenho uma série Coelho lá, mas era na época que ele era de mod, um co-op que eu fiz no youtube lá, era bem mais difícil de jogar Não tem muita pressão, não tem muita pressão, não tem muita pressão, eu não quero explodir Vou morrer por essas praguinhas aqui ainda Antes disso, onde que eu abaixo é tipo tático, meu deus, quase que eu vou de base aqui Acho que tem que terminar o objetivo Alguém me ajudou em nada É, tem que voltar pro menu aqui É, caos 1 não dá não Quer dizer, caos 2 né Então vamos de... Muito difícil Que eu gostaria de outra vez né É, action RPG é isso ai né É o personagem gritando o tempo inteiro que alguma skill dele tá em cooldown mesmo Faz parte do estilo do jogo Hummm Essa skill A do morteiro é boa Tancada forte Escavação Usa a parte rotativa do martelo para lesionar os inimigos da investida Que dá uma porcentagem de armadura dele, de energia Hummm Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Meus anos serrinha É, se o martelo ficar bem forte Deve dar pra dar um dano foderático com isso aqui Deixa eu gastar meus pontos aqui Eu queria liberar a torreta, onde que tava a torreta? Acho que era na... Nesta aqui? Não, acho que é da bomba, estilhaço Então... Engenharia da guerra Não ... Então é aqui mesmo Algum lugar por aqui Calma, preciso não Eu tinha visto o bolo da torre aí, tá vendo? Vai jogar Warhammer Darktide? Cara, eu não sei, eu não sou tão forte de 40k assim Eu joguei a do Chaos Gate lá chorando ainda, eu fiquei com muita coisa do jogo Que aparentemente faz parte do universo, mas enfim... Mesmo porque esse estilo de jogo Left 4 Dead, hoje em dia eu enjoo muito rápido de jogar Não dá nem graças Quem sabe quando ficar mega barato eu não jogue Estou bolado que não estou achando a torre, cadê o ícone dela? Te aviso aqui embaixo Esse daqui inclusive ganhou um negócio aqui Ganso Frito Sorriso com base... Aumento aqui, e habilidade de Arquétipo Jato de Vapor Usando a mais o superaquecimento A torreta é melhor de essa aqui, eu que estou viajando, já estou com a torreta, só que a torreta não é do jeito que eu pensava que ela seria Acho que é esse autômetro que ela é 27 que eu estava viajando Então eu só vou continuar liberando aquela skill funderástica que é o level 3, porque é o maior dano que eu tenho E aí aqui... Substituir o dash né Tem a gama de ferro muito bom para substituir Esse tiro de míssel... Talvez eu não precise mais desse aqui então, aí vou botar o dash de... Para escapar... Para escapar... Que era... Coisa explosiva? É E vamos ver se essa atividade dá certo né agora, só deixa eu ver os equipamentos aqui Porque deve ter caído uma coisinha um pouco melhor pelo menos né Eu não acredito que nós conseguimos, quando o ataque começou, eu não pensei... Não é aquele jogo difícil pra caralho, você é louco É muito punitivo qualquer escolha que você faz... É muito punitivo qualquer escolha que você faz... Eu não sei se ele fugiu da confusão, ou se ele foi levado... O que vamos fazer? O que vamos fazer? Vamos lá... O herói do deserto... Então tá lento... Aumenta dano, reduz o dano sofrido, vida máxima, dano de ataque, dano de acerto crítico, energia máxima... Bom... Só jogar uns item fora aqui, já falo com você senhora... Não, não é o baú que eu quero, é esse cara aqui... Toca rápida, itens comuns e incomuns... A procura do campo revelou um set de tracos indo para o deserto, para o oeste... Poderia ser durar, mas não sabemos... Onde o nome do Grimnir poderia ser dirigido? Tem um pequeno templo... Não tínhamos tempo para dar mais de uma olhada antes de encontrar o tomb de Nebmaket... Por que ele iria lá? De todos os lugares... Isso não faz sentido... Eu não sei... Talvez ele foi capturado... Eu vou procurar o seu templo e ver se ele poderia ter deixado alguma dúvidas atrás... Se ele derrubar, precisaríamos de ir rapidamente... Eu irei para o templo, para onde eu posso encontrar... Pelo menos nessa aventura dos reis da tumba não vai ser o esgoto... Vai ser a mesma tumba o tempo inteiro... Se ele receber uma besta da casa dos deuses... Que concede um bônus de saco quando a personagem permanece invicto... Então tá... Mas a qualidade do saco aí é pegadinha... Não sei se eu gostei desse dedo não... Vamos matar essas praguinhas aqui do chão, mas... Os bichos não sei se melhoram muito não... O que diz? Se eu não pegar essa skill melhorada, ela apreste, mas por enquanto eu... Tá meio memes esse dano aqui, velho. Pera aí. Nossa, essa skill ganhou 7. É, o dash pode ser level 5 mesmo. E eu botei a skill errada de novo. Deixa eu substituir essa por essa. Desequipa ela aí. Desequipa essa. Porque no A tem que ser a skill mais rápida, velho. A gente pode botar aqui no RB... Aquela debaixo da torreta, pra saber como a skill demora mais pra soltar. No X deixa o dash. Ficou maluco ver esses atalhos aqui, velho. A origem não tão parecida, pois eles foram criados pelos antigos. Diferente de Sers Anéis, eles foram criados pelo deus. É, eles foram criados pelos ancestrais, né? Mas o conceito de criação é a mesma coisa. Ficaram parecidos na montanha lá, os ancestrais cuidando. Que hacam! O tomo oculto. Porém aqui eu to dando dano agora. Apesar de machucar um pouquinho mais. Vem deus! O que é isso? Você não parece que você está morto. O que é isso? O que é isso? Você não quer explodir? Eu sou o deus! Você está seduído agora? Você está elevado. Não precisa, o Serio,撒いてi sua mente. ... ... ... ... Esse personagem que não aguenta não é muito difícil não, o Matador dá muito mais dano que ela. Rifle Longo Superior, talvez preste mais esse skill aqui. Cadê o Rifle Longo? Forçado pelos deuses! Fica perto e fica me roubando vida. Ela podia não andar pra frente quando soltar essa magia. Vou lançar chamas. Vou lançar. Aparentemente um farm infinito de XP, você fica deixando esse cara vivo e... Fica aí, larga o dedo. Forçado pelos deuses! Não, não! Não, não! Vai! O alcanço das cuidadas também me deixa meio bugado, porque a hora que vai pertinho, a hora que vai longe. Eu não consigo dar mais dano que ele cura não. Tinha visto muito laranja aqui, hein? Tinha caído dele. Tá maluco? Martelo, aí sim, ele tá com um martelo decente. Vamos abençoar essa belezinha aqui. Com dano pra caralho. Isso daqui é o quê mesmo? Só dar uma potencializada. Ah, é isso aí. Preciso de dano. Se tiver dano, o resto a gente resolve. Eu preciso esperar para o pescoço. Eu vou fazer tudo o que eu tinha aqui, olha. Mas agora o MIS está decente, aparentemente. Coisa das minhas melhorias. Morteiro superior. Claro que eu quero, amigo. Cadê? Me dê, papai. Me dê. Nossa, fiquei preso. Help! Não morreu ainda. Está brincando comigo, velho. Não morreu ainda. Está brincando comigo, velho. Agora morreu. Caraca. Agora é juntar duas bolinhas vermelhas ali, ligar a serra e vamos embora. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. É, deve ser dos Reis da Turma, não acabei ainda. Já que o meu save por enquanto está quebrado no Warhammer, aí aproveitar para acabar o queijo do Baseball. Eu tenho que esperar um pouco canto do fio do S. Vai tirar o F. Estampar. O S. Todos os F. da Nessie Men's Flow vai jogar os livros da biblioteca fora. Me deu duas F. decha, estou intacto. Maravilha. Jogar livros fora é foda, hein. Não, 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 não. Acho que mais um item full com runa vermelha dá para pegar um dano bacana para essa dificuldade. Aqui tem coisa, com certeza. Todos os espaços não tem nada? Estranho. Cadê o maldito que eu vim procurar? Opa, um baú. Primeiro baú que encontrei aqui. Opa, coisas boas. Espera aí que vem coisas boas. Tiara de caras a caraca aqui, ó. Brabíssima. Vamos equipar essa belezinha aqui, full dano também. E a runa vermelha está acabando. Está abençoado. Aí aqui, qual que foi o outro que eu peguei? Bota de Zurbar. Dano de contra-ataque. Até eu não sei como é que é esse contra-ataque, mas enfim. Acho que eu peguei essa que dá mais armadura mesmo. Vou fazer também dano. Só que a gente precisa para sobreviver dano, gente. Olha lá. E eu estou aqui parando enterrado, né, gente? Agora que eu percebi. No último momento, quase que eu fui imposto. Ok. Deveras abençoado aí. Agora sim. Quatro mil de dano eu confio. Tem gente, hein? Ela só ia dando agora Agora sim, estamos conversando Estava faltando Agora sim Outro game agora Faz 6.000 de crítico Bom demais Acabei de equipar uma arma Acabei de equipar uma arma Sabi que ela é pior 3.000 A gente vai ficar nascendo bicho finito aqui, adeus. Aventar a armadura, aqui vamos, famoso de novo, acho que eu vou botar vida massa, vida massa vai ser uma boa. Hum, é que pode ser um desse combinho aqui. E... Near Turbonoite. Qual deve ser a terceira habilidade da ult? Terceira habilidade da ult? Sei lá bicho, achei que liberei o terceiro golpe normal dela aqui. Só que eu não tenho ponto para usar. Vamos ver como é que é. Hum, bonzinho. Só que para essa quantidade de arqueiro que tem nesse mapa aqui, não dá para ficar sem o tiro de distância não. Dragão de ferro master, esse é a nossa chama, né? Esse deve ser forte. O negócio está no massa, parece ser um bom, é nóis. Alguém aqui? Vamos ver se eu vou dar a volta ali, né? Sai da frente. Então, esquerda sobe. Hum. Hum. Ah, agora eu consigo ganhar da cura dele. Qual é que eu vou dar a cura? Agora estamos no caminho certo. Professor Turner! Isso não é o seu preocupação. Vem para Null, onde você é. Espere! Estou tão perto, tão perto! Espere! Escorpião da tumba! Agora estamos falando! Toma a serra aí! Eu vi o Dürer. Ele veio aqui para comprar algum tipo de livro. Eu sei o que ele está tentando fazer. Veja o jornal do Dürer enquanto eu estava procurando sua tenta. Isso nunca era sobre o Ordem Amethyst. Ele veio aqui apenas por si. Professor Dürer está morrendo. Ele morreu por uma espécie para Mordheim. Agora ele veio aqui, procurando o elixir da vida. Esperando que ele possa curá-lo. Unsealing o Cripto foi apenas a primeira parte do Dürer. Agora ele vai despertar o Nebmaquete e perguntar o elixir. Nós temos que chegar ao Cripto antes de ter tarde. Espera! Loot! 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 Anel! Aparece o Cetra nesse jogo? Eu não faço ideia. Fazendo aí. Chuto que não. Calma aí que eu peguei um anelis aqui. E agora que eu consigo matar um Boss em menos de 2, 3 segundos. Que eu sei que o dano está bom. Ah, inclusive dá para eu gastar esse ponto aqui agora também. Até aqui. Agora tem a Mover Mountain a level 3. E não sei mais o que eu quero. Poder de Morgren. Poder de dano físico causado. Tática de disparo. Cada explosão concede um aumento em um ativo de dano. A dano causada por todos os jogadores por alguns segundos. Né. Muito bizarro que você pode pegar a skill level 1. Level 3 sem pegar o level 2. Engenharia de Guerra. A vida massa aumenta em uma porcentagem da regeneração de vida, mas esta é reduzida. R2 aí a regeneração é foda. Pior que aqui eu realmente não sei o que pegar para ela. Mais dano crítico? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá, velho. Dá dúvida ou dano, né? Dá dúvida ou dano, né? O jogo sempre foi parecido com o Diablo, né? Até na primeira campanha. Só veio o item novo, basicamente. Nessa DLC aqui, item novo, talento novo. A essência é a mesma. Agora sim, crítico de 12 mil de dano. Agora estamos conversando. Agora estamos conversando. Agora acho que até posso aumentar para a dificuldade do Carlson. Agora acho que até posso aumentar para a dificuldade do Carlson. O que foi? Vamos lá? Vamos lá! Opa! 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 Eu quero derrubar um hiero titã Eu quero derrubar um hiero titã Eu quero derrubar um hiero Ah não, é um príncipe da tumba. Era, pelo menos. Correndo de explosiva master. Não consigo pegar correndo de explosiva master? Não tenho pawn suficiente. Tira esse daqui que gasta muito ponto. Todos os ataques corpo a corpo causam mais dano. Interessante, mas eu não estou usando o ataque corpo a corpo, estou dando bala. Então, vamos equipar esse. E ver se consigo melhorar a corrida. Show. Ah, ela explode depois que eu passo. Muito bom. Você pode matar o que já está morto e ele vai voltar? Não vai nada. Por isso que eu taco fogo. Para garantir que não volte. Tem um grupo de orcs que podem ser progredados. Ah, tem velho. Os cães de guerra lá dos reinos do sul tem de todo tipo, velho. De mercenário. Mercenário anão, humano, morto vivo. É, aqui no jogo não volta não, velho. É só o mapa jogando inimigo infinito mesmo quando você mata eles. É um lugarzinho bonito. Assim, um lugar que está enterrado na areia é... A gente tem que dar o crédito para os caras. A gente tem que dar o crédito para os caras. führt as cais e aluguru. Deixa eu pegar e, deixa eu pegar. Isso pode ficar. As cais de guerra. Não vou pegar. Isso vai virar aqui. Isso vai virar aqui. O que é, tipo, é esse. Isso vai virar aqui. Isso vai virar aqui. Isso vai virar aqui. Vamos lá, o Xabit. Ficou 2 danos não, mancada. O Xabit é muito esquivador. Tem um pessoalzinho, hein? Riffle de repetição, aí... Aí eu sou obrigado a dar aquela testada, né? Riffle de repetição. Cadê? Tem disparos seguidos em sequência que ignoram a possibilidade de armadura dos animais atingidos. Vamos ver essa belezinha aí. Nossa! Agora é fomo, só abalar. Olha o DPS com isso aqui, velho. Tá começando a ficar divertido brigar com ela. Ih, não dá. Não! A testada precisa ser estabilizada, mas... O negócio da arminha não enche o tiro. Calma aí, então. Tem uma solução pra isso. A gente equipa primeiro esse tiro aqui que enche a parada e nesse aqui a gente coloca a repetição. Aqui. Não! Ele ainda precisa ser imortais em momentos. Se ele parar pra pensar, os reis da turma queriam ser imortais e terem corpos imortais. Ele ajudaria isso até para ser ajudado? Sim. Pelo menos eu acredito que seja o que fosse a ideia, né? Estamos muito tarde. Júda, pariu! Nebmaquete, reino de Bel-Aliad. Eu te chamo. Fale a dor de anos. Acontece do seu peda de pedaço. Acontece do seu pedaço de pedaço. Acontece, Nebmaquete. Em nome de Cetra, eu te mando. Acontece! Cetra quem? Tem que falar os títulos. Cetra quem? Cetra quem é imortais. Quem me afastou? Eu, Jóhannes Dürer, te chamo. Eu te parto do rio da noite, para que você possa se mover novamente na piscina de Nehecara. Acontece e reclamar o seu formato. Nenhuma glória. Em vez de isso, eu pedo um pequeno favor de retorno. Nenhuma glória. Nenhuma glória. Cetra quem? Cetra quem? Cetra quem? Os segredos da vida eterna não são para aqueles como você. Cetra quem? Tem três caras fazendo a voz do personagem? Tenha glória, oh rei! Deixe o nome do usurper ser castido into the outer darkness. Deixe-o sofrer no céu e no empty waste por todo o tempo. Não! Não! Temos que sair daqui! Corre! Eu não conhecia a lore, é verdade. Armas de habilidades? O que eu estou vendo isso aqui? O jogo está dando tutorial atrasado. Espera ai minha filha, deixa eu só me livrar de uns itens aqui. O que eu tenho de legal aqui? Opa! Tem um capacete ferronete. Esse aqui é bem massa. O valor que eu estou usando já é desses sete, né? Então não precisa trocar nada. Esse aqui... Para combinar também... Agora está bonitinha. A botinha... Fechou. Dura era um ful. Ele deveria ter sabido que o Neb Marquet iria destruirá-lo. Agora o Tung King se abriu e o mundo velho está em perigo. Enquanto que o velho mundo não está em perigo, minha filha. O que? Como? A matar a Dura foi apenas o começo. O Neb Marquet irá torturar seu espírito até ele aprender tudo que o professor sabe. Ele irá levantar sua armada e marchar no mundo antigo, procurando construir um novo empírio para ele. Não se pararmos ele. Você viu o que ele fez com o professor? O Neb Marquet é um dos Tung Kings. Ele é muito poderoso. Nós não teríamos uma chance. Ele deve ter uma fortaleza, Marguerite. Algo que podemos usar. Obrigado. Obrigado. A Dura me disse uma vez sobre um espelho que os Nehacharans usam para cumprir espirituais. Não vai parar o Neb Marquet. Mas ele pode o suportar o suficiente para dar uma chance. Boa! O que fazemos? Para começar com, precisaremos de 5 espelhos que comprometem o espelho. Tem um templo de Usirian. O Nehacharans do universo, não é longe daqui. Eu vou te mostrar como encontrar. Se os espelhos existem, você os encontrará lá. Os espelhos podem estar em qualquer lugar no templo. Então, você vai ter que procurar cada uma. Boa sorte. Que bom que eu tenho zero ajuda, não é mesmo? Um pecado. É importante que agora eu estou fashion pra caralho. Assim, o jogo é relax. Você chega aqui, esmaga uns bichinhos. Vê uns poderzinhos bonitos e você fica mais forte. Vê um poderzinho bonito ganhando mais animação. É isso cara. basicamente RPG matou um bichinho laranja e sobe de leve mata um bichinho vermelho e sobe de leve ahhh não da pra dar dash por cima lixo super lixo super lixo super lixo super lixo super lixo adianta voltar pra hub mas eu esqueço mas eu esqueço e aí e aí e aí e aí e aí realmente é uma pena essa metrana que é gastar combustível porque é muito melhor que eu tiro de longe porque é muito rápido e aí 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 Eu não vou atirar pra onde eu to olhando quando eu vou soltar ele. O que é isso? 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 Ele tem que dobrar, não é o contrário do consagrar? Tinha que dobrar. Essa é a segunda piscina. Trem de esquerda. Aplausos A plenitude deve ser estabilidada apenas com a bosta O que é isso? O que é isso? Mais um pedaço da bagaça Esse é o primeiro escravo, o último tem que estar aqui em algum lugar O que é isso? 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 Onde eu vim, né? Onde eu entrei. Aí, Duncan! Não! ACHA! Está divertido jogar de Nurgle agora com os campeões do Caos lá. Está muito divertido jogar de Nurgle agora com os campeões do Carlos lá. O mod da tribo Rotblood. Tá muito gostoso jogar de Nergo Comecei uma ontem Tava vassalizando um monte de Ogro lá Só de sacanagem Que ficar com cidade de montanha Quando você não tem caminho subterrâneo é um saco Eu passei tudo pros Ogro Não, mas o Rotten Blood que fizeram é independente do Lost Faction Não é a mesma equipe, pelo que eu entendi Mas fizeram o Rotten Blood Lost Faction só quando vier uma Locker Aí como não tem uma Locker ainda Eles colocaram o Rotten Blood dentro da facção do Kugaf Aí se você não quiser jogar com o Kugaf Você pode começar com ele E trocar o Senhor Lendária pro Bodvar Que é o Senhor lá que eu joguei Ah, tá aqui ó Bolão de quantos segundos esse boss vai aguentar, hein Vamo lá 3, 2, 1 Valendo Morreu Você não é tão bom assim, boss Você não é tão bom assim, boss Coloca essa engenheira pra enfrentar os Tomb Kings Ah, tá enfrentando aqui, pô Não, só o Escorpião Gigante Esses são os únicos Escorpião que eu consegui encontrar Vê uma olhada Deixe-me ver Sim, esse é o Espírito que precisamos Eu preciso de algum tempo para traduzir completamente Volte-me brevemente e eu deveria ter mais informações para compartilhar Tá certo, senhora Aparentemente veio outro poder da DLC É aqui Aumenta todos os danos causados e também os sofridos Os criaturas mágicas atacam o usuário constantemente Eu, hein Dread King é bacana agora pra jogar, hein Eu consegui traduzir o Espírito de Bindão Há apenas uma coisa que precisamos antes de ser colocado em uso Vá Vá É um amuleto especial que foi usado pelo prefeito Jaff O Deus da morte Jaff Eu posso te mostrar onde encontrar o templo de Jaff Pegue o amuleto e volte aqui tão rápido que puder O Nebmaquete está crescendo mais forte ao momento Nem me fala dessas crises e causas que eu estou molado As minhas nunca funcionam Rapazes do ativar essas que vem todas e não vem nada Derrote os guardiões Vamos lá Estão aqui pra isso É, vinte e sete libera uma corretinha massa Lançador da força superior, distância segura Que distância segura faz Sofrer ataque de inimigos próximos pode atordoá-los Estância de atordoar vinte e cinco por cento, aí é bom Bate aí Depois que eu falo que eu sou o cara mais azarado do mundo Tem vinte e cinco por cento de chance de stunar, tem dez caras batendo Não tem como não, mano A estatística foi para o caralho Eu vou polvilizar você Ah, rapaz O cara morreu e ele conseguiu justar todo mundo É por isso que eu não fico surpreso da invasão não funcionar comigo lá no Total War Com uma sorte dessa aí não tem como não Pode marcar turno, pode colocar para aparecer na condição de vitória Não vai funcionar Você é um guardião, Lívio? Espero que seja Muito então Muito bom Nossa, a pessoa morou O que é isso? Para baixo, bem que o Mixus pôde atualizar o mod dele, mas ele vai trazer só amanhã aparentemente. Queria voltar com a minha campanha do Nakai. Qual a chance de explodir meu jogo se eu loadar meu save sem o Mixus, talvez funcione. Ah, parecia que eles eram os Guardiões. Não entendi esses uns aí. Encontre um amuleto. É um elevador? Isso deve ser o amuleto. Decento de craftsmanship, eu acho. Espero que ele funcione melhor do que parece. Para que eu matei os Guardiões então? Esse negócio está funcionando já. É só pegar. É brincadeira, né? É para onde que eu saio do tempo? Para cá? Não, para lá. Acabais que eu dou uma testada, ver se funciona. Eu acho que vai funcionar. Eu acho que vai funcionar. É muita coisa, muito senhor ainda. O que é isso? Não, não mudou. Esses pets de correção não mudam muita coisa, só deve ser que quebra tudo de vez. Ah, calma, a gente vai brigar com boas agora? Então, calma, eu vou matar o óspera. É agora ou o Nevaquiler. Se esperarmos muito mais, Nebmaquette será muito forte para o Binding spell para afetá-lo. Estou pronta. Então, Sigmar, tenha perda em nós ambos, porque se o Nebmaquette ganha, estaríamos desejando que estivéssemos mortos antes do dia sair. Vamos matar Nebmaquette. Nebmaquette. Eu achei isso que ele queria focar no Unlocker antes de atualizar o que já existe. Quem sou eu para jogar o trabalho do Mix? Vamos lá. 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 Vamos lá, maquete? Eita porra Nossa, teve um pau Caraca, teve um pau O bicho se curou demais Tá, deixa eu voltar Pagar para reviver Tem dinheiro infinito aqui 26 fragmentos Tô de volta, tô de volta Pra ficar lá embaixo não, o negócio tá foda aqui Disse eu enquanto estou lá embaixo Acho que ele não sai dali Deixa eu matar esse monte de arqueiro que eles me ferraram muito lá embaixo Esse rapaz aqui também Esse rapaz aqui também, né? Ah, mas eu vou destruir você Bolso cheio Eu ganhei uma conquista aqui Seja lá do que for Daqui eu to dando dano nele e não to tomando dano Mas a parede verde se cura porque eu não to lá embaixo Mas a parede verde se cura porque eu não to lá embaixo Seja lá do que for Eu não me sinto muito bem Eu não me sinto muito bem Caramba A idade Caramba Caramba Queria eu estar com um tempo pra aprender a mexer naquele assembly kit agora. Queria tentar brincar de fazer uns negócios lá, mas que tempo, mano. Fãs! Você acha que você poderia estar contra mim? Eu... Eu... Nunca sou meu capítulo! Eu... Eu sou eterno! Eu... Você vai morrer em vã, mortais. Suas espíritas torturadas até o fim do tempo! Eu... 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 Koki... Não apareceu ali... Ae... Ae... Você pode ver a pressão, eu não vou fazer isso. Tá com cara, esse é o bom sinal da DLC, né? Você está tomando dano agora. 20 de dano vai ser foda. 20 de dano vai ser foda. Ah, agora eu vi que você vai subir no mapa. Calma lá. Ah, chegou a fugir. Tipo assim, ele não saiu da tumba. Não tinha visto. Ah, então ele não saiu da tumba. A gente tá impedindo que ele saia, na verdade. A gente tá impedindo que ele saia, na verdade. É bom que ele espera, né? Eu destruí todos esses negócios aí. A gente tá impedindo que ele saia. A gente tá impedindo que ele saia, na verdade. Tchau! Eu tenho que fazer a cela. Vou botar 2. E aí Nossa morrivo nenhum tava olhando Eu tava zero precisando de atenção Nossa Tem que botar tudo isso Blá 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 Nossa chatão esse boss aqui mano E aí 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 Ué E aí 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 Caraca, olha... 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 Caraca, olha...